Fala galerinha, tudo bem? Eu sou a professora Paola do projeto Mundo Novo Paraíso Eldorado. E na videoaula de hoje vamos aprender como se brinca de elefante colorido. E na videoaula de hoje vamos aprender como se brinca de elefante colorido. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau!